Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho pra mostrar essa decoraçãozinha tranquilinha pra vocês. Na verdade, ela já tem no canal, né? Que, inclusive, é um dos vídeos mais visualizados do meu canal, que é a torta bombom. Acho que é assim que tá escrito. Bom, gente, é uma decoração muito simples, que por muito tempo, por um bom tempo, foi a que eu mais usei lá no sul. Inclusive, teve uma boleira lá no sul do sucesso que falou que quando ela mudasse de região, ela ia passar a usar esse tipo de decoração, porque a que ela usava era bem complicada pra trabalhar no calor. Que, inclusive, é aquela laça de chocolate que a gente esquivasse no acetato e abraça o bolo. Bom, enfim, né, gente, eu resolvi gravar pra vocês, mas pra contar o quê? Pra contar que é uma ótima decoração, inclusive pra quem não tem prática, que você pode já escorrer um pouquinho mais, esconder algum defeitinho que ficou no bolo, se não fosse igualizar o bolo legal. Você não conseguiu igualizar o bolo legal. E eu já falei também que granulado também é muito bom. É feito com espada, inclusive com aquele alicate, olha, aquele pincel de silicone que a gente usa pra pincelar. Enfim, gente, aqui no vídeo tem uns vídeozinhos que eu fiz assim bem aqui no canal, uns vídeos bem rapidinhos, pra quem tá começando na decoração. E aí, outra coisa também, a minha cliente queria um bolo assim, com frutas em cima e a ganache escorrendo. Beleza, né? Gente, se você for ver na internet, tem bastante decoração assim. Tem só com a fruta concentrada no centro, tem com a fruta concentrada do lado, tem com a fruta, com ganache escorrendo só na lateral e a fruta por todo o bolo, tem com açúcar peneirado em cima das frutas. Enfim, a gente andou do jeito lá. Mas eu fiz de um jeito, quando tentei colocar, dá o meu, tentei dar o meu melhor no bolo, é, afim que ela gostasse, tentei fazer uma coisa diferente, até porque ela não queria muitas frutas. Ela queria uva e, ela queria uva e morango e a ganache. Então, eu tentei dar o meu melhor, tá? A ganache, gente, é, é, a ganache até aqui no canal, mas eu vou deixar as medidas aqui na descrição dos vídeos pra vocês. Um truco também, quando você coloca aquela gotinha, ela não desce, ela para, que as vezes o que acontece quando o chatelê tá muito gelado, você deixa o bolo descansando, o, pera, que não é nesse caso. Aí você vai com o palitinho com cuidado, fazendo ela soltar e descer a bolinha, descer a gotinha. Aí fica mais bonito. Ou você quer só alongar a gota, a gota ficou curtinha, se você pingar a gota, não fica legal o efeito. Então você vai com o palitinho, dando 10 batidinhas na pontinha dela, que ela vai descer um pouquinho mais e vai facilitar o seu trabalho. Você gostou dessa dica? Se você gostou da dica, deixa seu like, gente. Não sai daqui do nosso vídeo sem deixar seu like, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, tá bom? Então, eu fiz só isso. Depois eu fui, gente, colocando as frutinhas, as frutas do jeito que eu achei que ficasse melhor, dando o meu estilo do bolo, tá? E aí fui colocando a uva verde, eu comprei uva, tava super boa, docinha nesse dia, incrível. Aí fui colocando a uva, era uva e morango, só que a gente tava com dificuldade de encontrar morango, eu e meu marido rodou no Natal, gente, morango ou é caro ou você não encontra, simples assim. Aí a gente foi vários lugares, na cidade vizinha, porque, poxa, a gente queria, mas, gente, não ficou legal, não ficou, não deu pra achar bastante morango, achei uma caixinha, aproveitei. Aí pra dar aquele chame, eu fui lá e peguei, fiz a misturinha ali com álcool de cereal da Fabi e aí fui dando essas pinceladas pra ficar bem legal, ficou bem interessante. Depois, gente, na imagem não mostra, não, mas eu pistelei o moranguinho também, deu uma leve pincelada pra deixar chique, cara de rico. Olha só como ficou lindo. E a minha cliente amou, tá, gente? O recheio desse bolo era ameixa com nozes, abacaxi com coco e ameixa com nozes. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like mesmo, gente, pra ajudar, tá bom? Ajuda o canal aí. A gente tem bastante receitas gravadinhas aí, gravada pra poder editar e bastante ideia. Então eu quero que você ajude o canal pra receber. Um beijo, fique com Deus e tchau, tchau. Ah, coloquei um chantilly e uma cerejinha aí em cima, tá? Beijos.